Mesmo sem horário de verão, usuários relatam que celulares adiantaram hora. Horário de verão brasileiro deveria acontecer entre este sábado, 19, e domingo, 20, mas foi revogado por Jair Bolsonaro em abril. Apesar de ter sido revogado por Jair Bolsonaro, o horário de verão, ou a falta dele, agitou as redes sociais na madrugada deste domingo, 20. No Twitter, centenas de usuários relataram que os celulares adiantaram automaticamente em uma hora e questionaram o horário certo. O problema já era previsto. Na última sexta-feira, o Google havia publicado um anúncio oficial em seu blog recomendando que usuários de Android no Brasil alterassem as configurações automáticas de data e hora. Saiba como fazer isso. O Sinditele Brasil, que representa as operadoras de telefonia, informou que as empresas realizaram testes na rede e não foram identificados problemas na alteração de horário. Vale ressaltar que há alterações que não ocorrem na rede das operadoras, e sim em aplicativos externos instalados nos aparelhos. Na sexta-feira, a entidade havia informado que as operadoras desprogramaram a alteração do horário de verão em suas plataformas, de acordo com o novo decreto presidencial. O objetivo por trás da origem do horário de verão é aproveitar os dias mais longos para obter um melhor aproveitamento da iluminação natural, poupando recursos da matriz energética e reduzindo os riscos de apagões, principalmente no horário entre 18 horas e 21 hora. Quando as lâmpadas dos espaços públicos são ligadas, boa parte da população chega em casa e parte do comércio, escritórios e indústria continua ativa. Mas, nos últimos anos, mudou o padrão de consumo do país. Lâmpadas incandescentes foram substituídas por lâmpadas mais eficientes, e o horário de pico de energia se deslocou do início da noite para o meio da tarde, por volta das 15 horas, devido ao aumento expressivo do uso de ar-condicionado. Estudo do Ministério do Minas e Energia divulgado no ano passado já apontava para a perda de efetividade do horário de verão. Segundo a nota técnica, a adoção de outros instrumentos regulatórios, como a tarifa branca e preço por horário, pode produzir resultados mais relevantes para o setor elétrico. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o governo fez uma pesquisa que mostrou que 53% dos entrevistados pediram o fim do horário de verão. Não foram divulgados. Entretanto, detalhes da pesquisa. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.